O hype para Dying Light 2 nunca esteve maior E o motivo para tudo isso é o vazamento da DLC de número 2 Que fez e ainda está fazendo toda a comunidade perder a cabeça Os fãs de Dying Light 2 estão extremamente felizes e hypados com o novo vazamento Que revela diversos detalhes da nova DLC, a DLC de número 2 E esse vazamento simplesmente revelou tudo E esse vazamento revelou os novos conteúdos, não só os gratuitos Mas também revelou o que podemos esperar dessa nova DLC E quais conteúdos ela contém Mas pode ficar tranquilo e assistir o vídeo de forma completa Do começo ao fim Pois eu irei evitar spoilers Que envolvem não só a trama e o roteiro E até mesmo tudo que envolve a história, a campanha em si Mas caso vocês desejam ver um outro vídeo completo Sobre o conteúdo dessa história Sobre a história em si Deixe nos comentários aqui se vocês querem outro vídeo com spoiler Mas, como eu disse, esse vídeo aqui que vocês estão vendo Vocês podem ficar tranquilos que esse vídeo não tem spoilers Mas devo dizer que essa DLC está simplesmente incrível E se você, assim como eu, é um fã da DLC The Following Você realmente precisa ver esse vídeo E antes de darmos continuidade Eu preciso alertá-los sobre um verdadeiro tesouro do mundo dos games A loja Vier4 Games Que é a loja parceira aqui do canal Na loja Vier4 Games Você encontra um bom preço em um game no lançamento A praticidade de uma mídia digital E diversas plataformas Como PS4, PS3, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S E também diversos gift cards Não só para Playstation e Xbox e o Xbox Game Pass Dê um up na sua gameplay E aproveite as diversas promoções diárias E economize ainda mais Utilizando o cupom de parceiro exclusivo aqui do canal AINUR5 O cupom e o link para você conhecer a loja Estarão na descrição e fixado nos comentários Bom, o primeiro conteúdo é um dos mais pedidos pelos fãs E se você sente falta da DLC The Following Você irá amar essa nova DLC de Dying Light 2 Pois nós iremos ter pela primeira vez A introdução de veículos pilotáveis E para ser mais preciso, caminhões E claro, podemos esperar caminhonetes também Pois os arquivos encontrados pelos dataminers Que vazaram esse conteúdo Revelaram diversos arquivos com a palavra truck Que é a forma norte-americana de descrever caminhões Simplesmente a palavra truck significa caminhões Mas não só isso Os americanos também chamam as caminhonetes de truck Ou seja, para eles caminhonete também é um caminhão Então podemos ter aí uma variedade de veículos Mas caso já queira ir testando E saber como esses veículos irão funcionar E se parecer O modder chamado Bub Que é considerado pela comunidade O melhor modder de Dying Light 2 do mundo Esse cara, o Bub Ele utilizou esses arquivos que foram encontrados Dos veículos E ele fez uma versão pilotável de um bug É um fusquinha Um fuscão preto de respeito Mas esse mod já está disponível E ele contém os arquivos originais Que foram encontrados Então é basicamente aí Uma versão feita pela comunidade Do arquivo que estará presente no jogo Então em termos leigos Teremos veículos pilotáveis De forma antecipada Graças aos modders Então eu vou deixar o link na descrição Caso você tenha curiosidade E queira baixar Esse mod já vem aí Diretamente com as instruções de instalação E sim, o mod é esse aí Que vocês estão vendo na tela Coloca o bugzinho, né O fuscão dentro do jogo E é bem divertido E é bem bacana pilotá-lo E ele também contém uma câmera Em primeira pessoa Mas essa não é a única semelhança Com a DLC The Following Muito pelo contrário Teremos também um novo sistema de ranking Com quatro novas reputações E tudo o que sabemos São seus nomes E o que essas posições representam Basicamente temos Rank número 1 O Pilgrim O Peregrino Rank número 2 Mercenary Ou o Mercenário Rank número 3 Explorer Ou Explorador E o Rank número 4 Dealer Ou Morador E além desse novo sistema de ranking Foi também encontrado Diversos modelos De construção Dentro desses arquivos Dando uma pequena ideia De como serão as residências E as possíveis Novas localidades É claro que Essas construções São para humanos E é óbvio Que não podemos deixar De lado Muito menos esquecer Dos nossos queridos Zumbis Que foram deixados De lado Pela Techland No jogo base E não receberam Nenhum tipo de atenção Mas agora As coisas vão mudar Já que a nova DLC A DLC de número 2 Os zumbis Eles irão receber Uma região Somente deles E essa região É chamada de Wilderness Que significa Região Selvagem E essa região É a nova zona escura Só que maior Sim Essa região Wilderness É a substituição Das zonas escuras Que foram simplesmente Estragadas Pela Techland As novas zonas escuras São simplesmente Lojinhas abandonadas Que de vez em quando Tem um volátil Ou não Não traz aquela Imersão assustadora Que a DLC de following Trouxe Introduzindo colmeias E até mesmo Ninhos De zumbis E voláteis Bom Continuando Como eu disse Essa nova região A Wilderness Que é a região selvagem Vai simplesmente Substituir E trazer uma nova roupagem Para zonas escuras Essa região selvagem É uma nova zona escura Como eu disse Só que muito maior Mais assustadora E a céu aberto Essa região É descrita como Uma região escura Cheia de árvores E extremamente Perigosa Pois ela abriga Infectados especiais Que só deveriam Aparecer Durante a noite Mas Infelizmente Essa região selvagem Possui uma noite Eterna Já que Ela é totalmente escura Graças às grandes Árvores E até mesmo A região Que ela se Encontra E o mais interessante É que o player Será obrigado A visitar E a desbravar Essa região Pois A maior parte Dos itens E recursos Estão presentes Dentro dessa região E é claro Teremos novos Infectados Também Para deixar Essa DLC Com cara de DLC Já que os novos Infectados Serão um pesadelo Na vida do player O principal deles E talvez o que merece Atenção É o infectado Mais fraco Dessa nova leva É o Day Rager Mas ele não é tão fraco Assim Já que ele é descrito Como extremamente Veloz E muito bom Em perseguir o player Mas Muito mais fraco Em combate E o seu diferencial Talvez o seu Ponto positivo É que o nosso Querido Day Rager Ele é capaz De andar E até mesmo Perseguir o player Durante o dia Sim Ele será capaz De andar A luz do dia Sem sofrer Com os efeitos Dos raios UV E óbvio O Day Rager Não está sozinho Teremos também O retorno Das nossas Grandes Aberrações Da natureza As famosas Freak of nature As loucuras Da mãe natureza Em tradução livre Você não deve lembrar Desse nome Mas O conteúdo em si Eu tenho certeza Que você se lembra Na DLC The Following Tínhamos alguns Infectados especiais Mas muito característicos Eles eram Simplesmente Gigantescos Tínhamos um Cuspidor gigantesco Tínhamos um Bruto gigantesco E tínhamos também Um demolidor gigantesco Eles eram Simplesmente Muito altos E é claro Eles eram muito mais Fortes E resistentes E óbvio Eles terão Um novo amigo Um novo infectado Especial Que será também Gigantesco Como eles E totalmente Novo Um zumbi Realmente Novo Finalmente E único Além de ser novo Ele é único E as suas origens Assim como as origens Do Day Rager Estão ligadas A história principal Então Eu não vou citar mais nada A respeito desses dois Que são Parte importante Da história Da nova DLC E caso Não tenha ficado claro Sim Teremos o retorno Desses Zumbis Gigantescos Desses Freaks Of Nature Das aberrações Da natureza Eles irão estar presentes Também nessa nova DLC Assim como Esse outro zumbi Gigantesco É só pra deixar Bem claro E bem específico Com muitos inimigos O player terá De se preparar E felizmente A Techland Andou pensando nisso E tem preparado Uma nova atualização Que pode ser lançada Um pouco antes Da DLC O porquê Ela pode ser lançada Antes Porque ela realmente Uma atualização Ela é gratuita Mas óbvio Que ela pode Simplesmente Ser introduzida Até mesmo Juntamente Com essa nova DLC Ou seja Essa atualização É a atualização De armas de fogo A expansão Que é uma versão 2.0 Das armas de fogo E essa atualização Obviamente Vai introduzir Mais armas de fogo Ainda Ou seja Novos modelos E dentro Desses novos modelos Temos Pistolas Revolvers SMGs As famosas Submachines Escopeta de cano E escopeta de cano duplo E se você ainda Quer mais Se você está guloso Por mais conteúdos Muita calma nessa hora Porque eu disse Conteúdos Finalmente Você estará satisfeito Ou pelo menos Deveria Pois a Techland Finalmente Deu uma dentro Acertou E resolveu Atender a pedidos Dos players E teremos Novas habilidades Não são habilidades Qualquer Não é o velho Dropkick De sempre Teremos aí A habilidade De controlar O modo Fúria Sim O Aiden Irá usar Os seus poderes E para ser Mais preciso E específico Teremos controle Quase total Sobre quando Iremos ativar Ou desativar Os poderes Do Aiden O modo Fúria E talvez A cereja do bolo Para você que curte Arco e flecha Teremos a opção De modificar O arco Não está especificado O quanto E como Podemos Modificar Os arcos Mas podemos Esperar Uma versão Bem similar A modificação Presente Nas armas Brancas Ou seja Nas facas Nas espadas Dos machados E nos facões Podemos esperar Que os arcos Sejam idênticos Às armas brancas Quando se trata De modificação A nova DLC Também Teve o seu Número de missões Revelado Não se preocupe Não tem spoiler Teremos aí Oito missões Principais E vinte Missões Secundárias As missões Secundárias Teremos que ser Honesto E dizer que Dying Light 2 Tem missões Secundárias Bem chatas Assim como Os combates De boss Mas é óbvio Que a gente não Viu E temos aí O fator Principal Que é O novo Roteirista Que simplesmente Vem sendo Gabado Pela Teclan De até mesmo Sendo levantado Pelos ombros E a Teclan Diz que Esse novo Roteirista Foi contratado Para trazer Histórias de peso E de alta qualidade E um detalhe Bem curioso É que esse cara Foi contratado Depois do fiasco Chamado Bloody Ties Então podemos ter Altas expectativas Em termos de conteúdo Ou quem sabe Um pouco mais De qualidade E calma Que ainda não acabou Além dos novos inimigos Os novos zumbis E também Novos personagens E óbvio Uma área nova Para ser explorada A nova DLC Irá introduzir Também Novas facções E essas novas facções Não receberam Muitos detalhes Mas Nós temos aí Os seus nomes Ou pelo menos Como elas são Descritas Temos Exiles Que são Os exilados Temos também The Tall Citizens Ou os moradores Da cidade Eita nomezinho Genérico Temos também A terceira facção Baron Crowlock Que é basicamente É um nome próprio Parece aí Que é um cara Só bem narcisista Que colocou o nome Da facção Para ele Mas Os Baron Serão muito interessantes Eles Tem alguns arquivos Revelados E também Temos o esboço De um dos seus membros Um dos membros Da facção Do Baron É claro que Essa facção Como eu disse É muito interessante Essa facção Em questão Será muito importante Para a história Já que Eles realizam Certos experimentos Científicos E como eles são Muito importantes Para a história Eu não irei Entrar muito Em detalhes Mas tudo que eu posso Dizer É que nessa facção Existem tantos Soldados humanos Quanto Zumbis Ou pelo menos Algo assim Mas como eu disse Temos aí apenas Alguns arquivos Vocês estão vendo aí A imagem Que mostra Como é Esse novo Grupo Essa nova facção Mas parece ser Bem promissor Bom Essas foram as informações Reveladas pelos Dataminers Todo o crédito Pertence a eles E claro Existem muitas Outras informações A respeito Dessa nova DLC E como eu prometi Eu não compartilhei Spoilers sobre a história Sobre o enredo Ou informações Importantes Que iriam afetar A experiência De vocês Eu apenas Compartilhei Conteúdos e mecânicas Que foram mostradas Nesse vídeo E tenho que perguntar Qual é o seu nível De hype Para essa nova DLC De Dying Light 2 E o que você achou Desses novos conteúdos E qual deles Mais chamou A sua atenção Bom Ainda preciso dizer Que não tem Data específica Para essa nova DLC Até porque A Techland Não curte muito Cumprir os seus próprios Prazos E simplesmente Não admite Quando algo está Atrasado Idêntico a essa DLC Mas contanto que seja Perfeito A gente perdoa E como eu disse Ainda não tem uma data Para divulgar Até porque A própria Techland É responsável Por lançar Esse conteúdo E essa data Mas assim que tiver Algum arquivo vazando Indicando essa data Eu trago para vocês Mas por enquanto Tudo que temos É rumor Então não vale Nem a pena trazer Bom Infelizmente Eu fico por aqui Eu agradeço Demais a sua companhia E é claro Se você quiser Ver mais vídeos Como esse Ou se você tem Alguma dica Ou sugestão De vídeo Dropa nos comentários Que eu posso Estar trazendo Esse vídeo Para vocês Muito em breve Então É isso Muito obrigado A todos que assistiram Muito obrigado Pela companhia E é claro Muito obrigado Por mais um vídeo E assim que tiver Mais informações Mais novidades Eu volto No mais Tenham todos Uma boa noite E boa sorte Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.